Depois de Romeu e Julieta. A história de amor que todo mundo aguardava. Alô, Juju. Sou eu. Eu quem? O amor da tua vida. Fábio Júnior? E Fábio Júnior, mas é Fábio Júnior. Sou eu, Paulinho Gorgó. Você quer ouvir minha história com a nega Juju? Não. Então tá bom. Já que você é inceste. Eu se lembro do dia que eu conheci a nega Juju. A cutícula da minha unha. A senha do meu i-fi. Nega! Ai, que susto! Você tá lembrada de mim? Não. Quem é você? Eu sou o Paulinho. Paulinho, ela? Eu fiz de tudo pra fisgar o coração daquela nega. Sargento, com licença, eu... Tira a roupa! Eu só tô ouvindo se alistrar. Tira a roupa! Tá bom. Tem alguma coisa errada aí que não tá certa. O sargento nem deixou eu falar. Agora eu tô aqui junto de um monte de homem, tudo pelado, balançando aí jabuticaba. E eu que sou carteiro, só vim entregar uma carta. E foi lá que eu conheci a maioria dos meus amigos. Qual o seu nome, soldado? É língua gastrite, seu moço. Moça, sua boa torta, cheia de berruga na bunda, juntando... E foi lá que eu conheci o Celso Bigorna também. Ô, Bigorna, tu gosta de mulher com muito peito? Um doido pra mim já tá bom. Ô, Biricotico! Tu tem foto da nega Juju pelada, mostrando a boca da gabrita? Chega a berrar. O avião está sem combustível, tá ok? Tá ok, não! Tá ok, não! Marca história mentirosa, hein, rapaz? Fui tentar ser músico famoso... Fala, Zeca! Eu tô fazendo isso pela nega Juju, sabe? Grande Juju. Tentei a sorte como adivinho... Ola! Afinal, você e a Juju se encontraram... Moleste a parte, eu se dei muito bem. Seu príncipe vai chegar... Num carro branco. Num carro branco importado? Num fusca branco. Que merda, hein? As histórias que você já ouviu. Eu tava o crente que eu tava abafando. Mas a nega Juju... Nunca foi fácil. Agora você vai ver nos cinemas. Fato venéreo! Quem não tem dinheiro, conta história! No gogó do Paulinho. O senhor concorda, doutor? Falou comigo? Nove de Abril nos cinemas. Legendas por TIAGO ANDERSON